Cara, hoje eu entrei aqui na conta do amigo meu, o Johnny, porque simplesmente ele conseguiu dropar uma espada, cara. Pelo que ele me contou, cara, essa espada aqui foi muito difícil de se pegar. No caso, essa aqui que tá na minha mão. No caso, você só ganha ela derrotando lá o barco, mano. E ele, pelo que falou, ele derrotou, tipo, mais de 100 barcos. Porque, sim, a chance de vir essa espada é de 0.1% de chance. E o barco é muito isso de derrotar. Muito, muito difícil. Pode ter pessoas que dropou antes, pode. Mas, cara, tem automático mais de 100 para conseguir essa espada. E essa espada, pelo que eu vi aqui no comentário dele, ela é lendária, né? É essa espada aqui. E tem outras coisas aqui que eu quero testar aqui na conta. Tá bem cabulosa, viu? Quero testar aqui. E aproveitar também pra testar a RE e a magma que tá no despertar. Se eu não me engano, ele falou que a magma tem um ataque só que ele não despertou, velho. Então, vamos ver que essa RE... Ó, o Z dessa RE é como? Ah, a águia. Será que ela é boa pra derrotar o barco? Por isso que ele tava usando? Pode ser. Deixa eu ver aqui se tem como... Ah, tem como andar na água. Ah, tá. Menos mal. Pensei que não ia. Mas ele não ia se a RE. Beleza, ó. Então faz o caminhozinho de... Bacana. Eu só queria saber se deixa o NPC congelado. Pô, não tô conseguindo subir. Tá, vamos testar todos os ataques aqui então, ó. O X. Ó. Ó. Caraca, vai acontecer alguma coisa? Explodir? Não. O que faz? Nossa, isso daqui é legal. Mas será que eu tenho que segurar? Quanto mais seguro, tipo... Mais carrega? Talvez pode ser isso. Vamos tentar pular aqui. Ah, mano. Tô tentando usar meu R ali. R não, acho que é F. Tô confundindo com o do Blox Fritz. Ah, F. Tava confundindo com o do Blox Fritz, mano. Tá, será que, tipo... Será que congela? Se congela... Não... Não congela. Ah, aqui congela, sério? Não congela... Ó, mas aí parece que deu um stunzinho básico nele, viu? Deixa eu ver. Calma. Deu um stunzinho básico nele. Nice. Derrotamos aqui. Tá, então o ataque X só dá um clique. Ah, já joga. Pelo menos já joga. Tá, então o C é como? Vamos testar o C. Nossa, esse ataque é muitozinho. Deixou ele congelar? Deixou nada? Deixou nada, né, rapaziada? Tá, vamos segurar aqui. Toma. Será que é teleguiado? Não, deixou sim. Esse daqui que deixou. E esse? Deixou também. Eu vi. E esse daqui? Dá um stunzinho básico. Ah, esse... Nossa, esse ataque é da hora, hein? Teleguiado e deixa o personagem congelado? Eu acho que é teleguiado. Deixa eu testar esse daqui pra ver se é teleguiado. É, no caso, é o X. Deixa eu jogar o X ali. Ah, não é teleguiado não, mano. Pô, então é... Vai ser difícil acertar esse ataque, né? Toma aí, ó. Toma aí. E vamos testar o V. O V é como? Toma. Nossa, olha isso daqui. Olha isso daqui que é demais. Ah, então fica meio difícil, né? Mas, tipo, se eu não conseguir acertar o cara também complicou um pouco. Aí se derrotamos. E esse aqui? Ó. Ué. Uuuuh. Caraca, o E é como se fosse um... Oxe, o que é isso daqui? Eu ia falar um pássaro, mas esse daqui também é um pássaro. Sabe o que me parece? Me parece o... Um outro de Pokémon, velho. Ô, mas é legal. E deixa o chão congelando, ó. Se liga. Será que dá dano? Não dá dano, não. Imagina se der esse dano isso daqui. Caraca, top, viu? Tá bacana. Beleza, então vamos lá. Vamos testar essa espada aqui, né? Ó. Acho que dá um dano sim. Caraca, jogou um tsunami e deu muito dano. Oxi, que susto. Tá, então vamos testar essa espada aqui. Primeiro ataque, o Z. Uou. Ó, ele tirou. Toma. Que isso? Ó. Ó o que é isso, velho? Ó, que legal. Que da hora. Nossa, essa espada é forte. Essa espada é muito forte, velho. Caraca. Toma. Ó lá. Ó lá. Tomem também o ataque. Olha isso. Olha esse combo. Dá fazer vários combos com isso, velho. Mano, que louco. Que louco, que louco, que louco. Que negócio absurdo. Deixa eu ver o X. X faz o quê? Oxi. Oh. Oh. Que espada roubada, velho. Ah, não pegou ele. Se ele vir pra cá, pega. Pega. Começa a dar dano, ó. E eu posso ficar... Que espada roubada. E olha ela com o hack. Sem hack, ó. Com o hack. Mano. Talvez daqui de novo. Z e o X ao mesmo tempo. Como também. Toma aí. Ó lá. Toma. Dá ali. Olha a vida do NPC. Que espada roubada. É o que eu tô falando pra vocês. Essa espada tá muito roubada. Por incrível que pareça, eu curtido ela, velho. Nossa, olha isso daqui. Toma. Dá ali. Dá pra fazer um combo monstro com ela. Monstro. Tá, agora vamos ver outra aqui que ele tem. Essa daqui eu nunca vi. Essa espada aqui é a qual? Essa espada, eu acho que eu nunca vi essa espada. Deixa eu ver. O Z. Beleza. Ah, é. É legal. Legal. Tá, será que tem outra aqui? Muramassa. Que catana é essa daqui? Muramassa. Ó. Bonita é ela, viu? Ó, assim é um haki com o haki. Deixa eu ver os ataques dela. Ó. Z. Ah, o cortizão com fogo. E o X. O X é legal. Legal. Vamos testar nesse NPC. Dá ali. Toma. Foge um pouquinho. Oh, calma aí. Ah, de acordo que eu vou hitando o cara, vai subindo uma barrinha ali, ó. Isso daqui. Toma. Nossa. Ela é forte. Só que não forte como aquela catana lá. Como aquela espada, na real, de 0.1% de chance que eu preciso pegar na minha conta. Tá, ele tem a catana do Lau aqui também, ó. Cataninha do Lau. Bacana. Deixa eu ver mais o que ele tem aqui. Em frutas. Ah, ele tem magma, né? A magma que a gente vai comer aqui pra poder testar. Vamos comer. Pronto. Trocamos. Vamos ver a magma despertada aqui. Como é que é? O Z. Primeiro ataque. Z. Nossa, olha isso daqui. Olha isso, velho. Toma. Olha isso, mano. Que isso. O X. Caraca, essa magma. Morro esse aqui. Olha essa mão. Toma. O C. O C é roubado. O V. Ah, foi o V que ele não despertou ainda. Certeza. E o E. Beleza. Cara, que isso, velho. Como é que é o nome desse... Desse Mickey Animal aqui, sei lá. Ó. Claro, não existe, né? Só que tem um nome pra esse animal. Chama ele de besta. Ô, louco, velho. Ó. E ele ainda faz uma explosão. Caraca, será que ela tá, tipo... Vamos testar aqui, ó. Z. Toma. Nossa, ela tá muito forte. Ela tá muito forte. Toma aí, ó. Toma aí. Ai, não acertou. Não acertou. Toma, toma, toma. Acabou. Acabou. Derrotamos. E o E. Toma, então, ela. Ah, não pega. Deixa eu dar só um socão nele. Toma. Que isso. 16 mil. Que isso, cara. Toma. 34. Acabou. Ainda bem que acabou. Porque senão esse cara ia sofrer demais. Olha isso. Pega de louco. Deixa eu jogar pra cá, ó. Ele. E o C. Toma. Caraca, a magma despertada tá muito forte, velho. Muito forte. Olha, foi derrotada. Tá, vamos jogar nesse NPC ali, ó. Ah, dá dano também. Beleza. Dá um leve danozinho NPC ainda. Eu só queria ver essa katana aqui também. A paradinha dela ali, ó. Porque, pelo que parece, eu acho que ela vai mudar, talvez. Deixa eu testar isso daqui. Pode ser que ela mude de acordo com o que eu vou bater no NPC. Só que vai ser meio difícil a gente carregar ela. Ah, ela voltou com mais vida. Que isso. Tá, ativeu o haki. Nice. Nice. Tô quase upando. Tô quase upando. Tô quase upando. Oh! Oh! Ela ficou com efeito de fogo. Caraca, ela ficou com efeito de fogo muito bolada. Ah, só que agora a gente foi derrotado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. Deixa eu ver. Isso. Aí vai, vai. Calma. Será que isso desce? Apesar que eu acho que nem desce, né? Desce um pouquinho, um pouquinho. Mas desce. Oh! Ela ficou com efeito. Oh! Dá uns tapão e o C. Oh! Pega. Nossa, que top, velho! Caraca, deixa eu testar o X de novo aqui. Testar o X de novo que eu curti. Vamos testar aqui, ó. X. Toma. Nossa! Caraca, os ataques muito loucos, velho. Oh! Será que é eu que fiz o dano disso aqui absurdo, tá? O dano disso daqui absurdo. Será que foi eu que fiz aquelas pedrinhas lá? Quando acabar meu modo? Deixa eu ver isso daqui. Beleza. Acabou. Z. Ah, é o Z meu que faz isso. Que isso, velho? Ou é o Z ou é o modo que acaba. Cara, top demais, velho. Top muito, velho. A conta do Johnny tá muito braba. Tá, e o pessoal aí que não sabe como é que consegue aquela katana lá que eu mostrei, aquela espada na real, né? Aquela espada muito top essa daqui, ó. Cabulosa, lendária, insana essa daqui. Ela spawna o servidor ou você, tipo, pode spawnar por aqui, ó. Como agora, eu vou spawnar um, ó. Dá, ali, spawnei. Spawnei um e eu acho que eu vi ele por ali. Eu vi alguma coisa de um barco por ali. Agora é só ter que procurar, rapaziada. Procurando e achando o barco, esquece. E tem um log de pose aí, ó. Sabe onde é que ele fica. Tá pra lá. E eu só preciso pegar um barco, apesar que eu posso andar na água. Mas é melhor a gente chegar de barco. Esperar o cara aí, ó, que tá tentando subir no barco. Só bora. E é só a gente seguir reto aqui, ó. Ó, já tô vendo o barco ali. E também, rapaziada, vocês precisam do quê, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Você precisa usar isso daqui. Cadê, cadê? Tô procurando aqui. Essa bolinha aqui, ó. Você precisa tá usando essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, ó. Vai ficar com isso aqui em você. Só que você pode ativar na hora que ele for derrotado, tá? Que aí você pega as paradinhas. E olha isso daqui, ó. Ele é muito forte, rapaziada. Apesar que o cara com a quake aqui vai dar muito dano. Ó lá, tá vendo que a rapaziada tá dando muito dano? Vou até usar minha ult aqui, ó. Eita! Fui derrotado, fui derrotado. E é por isso que eu não peguei essa espada. Que é muito difícil. Tomei hit kill do barco. Tomei hit kill. Ó, não satisfeito com minha perda. Oxi! Quem viu esse barco andando sozinho? Coloco... Coloco replay aí, editor. Que isso, véi? Andou sozinho, mano. Negócio louco. Beleza, eu tomei só uma na cara. Eu tomei só uma na cara. Eu nem vou chegar mais perto. Olha as bombinhas vindo. Olha as bombinhas vindo em mim. Por que tá vindo em mim, véi? Foco nos outros caras aí, ó. Apesar que daqui não pega de tão longe, velho. É, apesar que não pega de tão longe. Vou até usar o hack da observação aqui pra gente não ser eliminado tão feio, né? Bom, pelo que eu tô vendo, é só a gente desviar das bombas, né? Se a gente não for acertado aí pelas bombas, estamos saindo no lucro. É, assim, fui acertado. Bom, ainda bem que o hack da observação do Johnny é bom. Ó, tô conseguindo dar um trato razoável nele ali, posso assim dizer. Será que tem como usar esse espelho aqui nele? Usei. Ai, usei de novo. Beleza, usei o espelho ali. Nem sei se dá... Nossa, dá muito dano, véi. Dá muito dano. Calma aí, meu hack da observação, calma. Ué, tá bom, não entendi não. Tá bom, não entendi. Cara, eu já acho muito difícil. Não sei vocês. Agora o Johnny conseguiu aqui a proeza de derrotar mais de 100, cara. Ele ficou muito tempo aqui. Muito, muito tempo. Entrando em servidor, em servidor. Porque ele, tipo, tem por certo pra spawnar, entendeu? E a gente já tá quase derrotando. Tinha até pra preparar aqui, ó. Meu inventário já tá preparado. Nice. Bom, apesar que, tipo, o pessoal desse servidor aqui tá bom, né? Imagina você encontrar um servidor que os caras nem tá nem aí. Ó, já vai ser derrotado. Já equipei o negocinho. Ó, fui pra debaixo. Já pego os baús. Ó, peguei baú. Peguei algumas coisas. Tô pegando algumas coisas aqui. Tá bom? Aqui, ó. Abre. Será que dá só pra abrir um? Será que era só um? Não, abri outro, ó. Vai. Deixa eu abrir mais. Será que eu já terminei? Acho que eu abri todo. Cara, mas é por isso que é importante você pegar a bolha, rapaziada. A bolinha, ó, é o mais importante. E é basicamente assim que você consegue essa espada de 0.1% de chance. Que, como vocês viram, ela é realmente difícil de pegar.